Nos últimos dias, essa palavra tem ficado bem evidente nas nossas redes sociais. Fake news. O termo surgiu nos Estados Unidos durante as eleições presidenciais e quer dizer, notícias falsas. Essas fake news, infelizmente, têm chegado ao mundo e ao Brasil. E há uma preocupação, principalmente, nesse período eleitoral. Essa advogada ressalta que informações falsas podem causar muitos prejuízos ao processo eleitoral. A fake news prejudica ao espalhar notícias sem responsabilidade com o eleitor, com quem recebe essa informação. E uma vez lançada essa informação, a única coisa que nos cabe é buscar levar a verdade, a veracidade para essas pessoas que recebem essa informação e responsabilizar quem trouxe essa informação. É algo fácil? Infelizmente, não. É um trabalho que depende de quem recebe a informação, que é a pessoa que vai checar a autenticidade ou não, e denunciar nos canais de informações, tanto no TSE como programas privados que apoiam a eliminação de fake news no processo eleitoral e no próprio cotidiano. Uma forma de coibir as fake news é compartilhar somente informações de fontes seguras. E em caso de dúvidas, já existem várias ferramentas online que podem ajudar na verificação. Todo mundo, quando receber uma informação que gere um susto, algo muito absurdo, o primeiro ponto é ver qual é o veículo que está informando. Ver se somente é aquele veículo, se é uma informação isolada e como é que ele vê. Ele entra no Google, ele busca ver com essas informações e se preocupa em não compartilhar de imediato aquela informação. Porque é assim que acontece, as pessoas querem compartilhar no intuito de saber se é verdade ou não. Você busca essa informação na própria internet e checa a fonte. Temos páginas de checagem, o próprio TSE trabalha com isso também. Temos os fatos e os boatos, que é um aplicativo que você pode ter acesso para checar a validade daquela informação que você recebeu. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou a formação de uma parceria com agências de checagem de informações que vão trabalhar na identificação de notícias falsas. Uma outra iniciativa é uma parceria com as principais redes sociais. A parceria entre a Justiça Eleitoral, o WhatsApp e o Facebook tem como principal objetivo promover a maior circulação de informações que sejam relevantes para o eleitor durante o processo eleitoral. De um lado, essas plataformas irão incentivar e promover as informações que sejam relevantes para o eleitor, como aquelas informações que sejam promovidas pela própria Justiça Eleitoral. E de outro lado, essas plataformas irão trabalhar no combate às informações falsas, às famosas fake news. E de outro lado, essas plataformas irão deixar para o eleitoral,